Vamos voltar 22 anos no tempo, quero ver quem sabe... Essa aqui foi a que começou tudo, na verdade, né? Perdoa se estou te ligando, amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante, sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer O quê? É tanta saudade morando em meu peito Quero ouvir Vida Sei que é o carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem O quê? É tanta saudade morando em meu peito Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não senti nada com sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o som Eu estou morrendo Eu estou morrendo É tanta saudade Vida Quero ouvir Vida É tanta saudade morando em meu peito 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 Sei que é o carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Adoro esse amor Cadê o grito ao tesouro? Fica bonito São vocês Todo mundo no quarto Vamos lá Vamos lá Vida 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 As fantasias Vida 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 Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Adoro esse amor Devolva meu peito Devolva meu ar Devolva meu ar Eu quero ouvir Perdoa 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 Perdoa